E aí galera que acompanha o canal Mundo Natureza, para vocês que não me conhecem, meu nome é Paulo Cesar Peço que vocês se inscrevam no meu canal, deixem o like, compartilhem e ativem o sininho para receber novas notificações Olha galera, comprei essa garrotinha aqui, coisa linda, essa bezerrinha aqui Paguei R$2.100,00 nela galera, já marquei, mediquei, deu o sininho nela, caiu nela Então estou aumentando a criação de pouquinho galera E a fêmea aqui no Pernambuco é bem mais cara, bem mais cara mesmo O bezerrinho que está do lado dela ali foi R$1.100,00 e ela foi R$2.100,00 Então galera, estou devagarzinho, agora vamos começar a investir um pouquinho na fêmea Comprando uma fêmea aí para ir deixando aqui Ainda vou fazer muita coisa aqui nesse piquete, replantar o capim, já está tudo bastando, já vi a ração da tarde E agradecer a todos os meus inscritos aí galera do canal, a todos vocês que vem deixando o like, dando uma futa E aí está aí galera, compartilhando meus vídeos, comentando Agradecer a todos vocês e até o próximo vídeo, valeu Agradecer a todos vocês e até o próximo vídeo, valeu